E a música é Saudade e Bandida. Mostra aí, Belote. Agora sim, senhoras e senhores. 1993, clipe de Saudade e Bandida. E olha isso aqui, ó. Zezé de Camargo e Luciano, isso aqui é pra chorar, hein, meu. Eu tô quase chorando. Olha o Zezé, que jovem. Outra vez. Olha. Que sensacional. Jovem, né, meuzinho? Seguem com o Zezé, ele é conservado, porque ele parece que ele é assim até hoje, não parece? Só que essa carinha de sofrimento, na época ele abusava mais. O Zezé sabe, as mulheres gostam disso, né? Que ele é tipo coitadinho, assim, sofrendinho. Olha lá, as mulheres ficam querendo isso. O Luciano não. O Luciano já sabia o que ele queria desde o começo dessa dupla. E olha a cara de safado. Safado. Olha lá, você acha que eu tô brincando? Pausa aí. Gente, é tudo uma questão de você saber observar. Eu tô falando, o Luciano é safado. Esse aí gosta do Chuplex Chupim no Ratiofrai. É ou não é, Luciano? Fora a verdade, moleque? Olha, esse aí sabe das coisas. Você acha que eu tô brincando? Olha como é que tá a mão dele. Você acha que eu tô com a mensagem subliminar, gente? Ele tá cantando assim. Você acha isso normal? Você aí fica aí, meuzinho. Qualquer buraco dá pra pousar o avião, filho. Você não tá preocupado se a vegetação é boa, se a pista é larga. Você só quer saber se dá pra entrar, entendeu? Com o avião, eu tô falando. Não é uma emergência, né, meuzinho? De repente, é isso que ele quer nessa idade. Jovem demais. Volta um pouquinho e solta de novo pra gente avaliar. Vem viajar no meu corpo. Vem viajar no meu corpo. Vem viajar no meu corpo. Assim. Boa, meuzinho. É safado. Pausa aí. Só que o que acontece, o Zezé fica com vergonha. Porque ele falou, Luciano, juro, meu, não fica pedindo. Durante o clipe, velho. Esse clipe vai ficar paciente. Ele não quer saber. Vem viajar no meu corpo. Vem viajar no meu corpo. Aí sabe o que aconteceu? Olha o Zezé. Solta. Ó, suspirou, foi meu irmão tarado e foi embora. Ficou bravo. Ele fez assim, ó. Não acredito. Tarado. E ele fica lá, imóvel. E a casa? Agora é o Hall. Ó lá, tá indignado porque o Zezé foi embora. Pô, melhor. Pausa. O que foi isso? Volta um pouquinho. Isso aí de 93, pode aparecer um pouquinho de rodela? Não pode. Essa mulher tá quase apelada, meuzinho. Edmoor, o que você acha disso? Pode o rindo. Você acha que pode? Pode, pô. Não pode ter mamar, não. Aliás, eu venho aqui. Por que a gente chama mamilo de mamar? Vamos lembrar? Mostra aí, Velote. Vai ter pila o peito. Oi. Vai ter pila o mamar. Viva o Gugu. Agora, ô Luciano, vem aqui. Vai ter ou não vai ter mamar, Luciano? Vai ter mamar hoje. Nessa fase, eu sei o que você queria, meu querido. Você mostrou pra gente. Você contratava essas modelos, Luciano. Ó, hoje você é casado, é sossegado. Nessa época aí, onde dava pra balançar o mato, você tava balançando. Solta aí. E o Luciano, ele não... Ele não se mexia muito, né? Eles estavam começando, gente. Isso que é legal de ver. E ó, o Zezé, sempre triste, sofrendo. E o Luciano lá. Qualquer momento, eu te gratino, mulher. Ó a cara dele. Qualquer momento... Por que ele pode dar? Volta, que isso? Eu acho que eu vi uma coisa aqui. Olha só. Meu Deus do céu, meuzinho. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Que isso? Meu Deus, os caras botaram o mamazão no clipe assim, na cara dura. Ô, Zezé. Mas eu não... Hoje em dia, vocês não podem fazer isso, né? Se botar uma mamazão, deixa aí a cara cai. Eu nunca tinha observado isso no clipe. Pelo amor de Deus. Mamar é antigo, né, meuzinho? Isso aí, lá no site da internet, tá em old school. É mamar velho, né? Quer dizer, essa época ele era jovem, mas hoje em dia mamar já tem história, né? Solta aí. Preciso. Preciso de você aqui. Tô falando, tô falando. Eu sou seu descendente, coração carente, vai me enlouquecer. Mas é legal, eu vi que eles não estão tão confortáveis. Ele agrega agora os quadros da família da casa. Ó, o Zezé, sempre sofrendinho. E a mina rolando e o Luciano, eu vou te gratinar, mulher. Dá pra ver na cara dele. Eu vou gratinar, você que tá me assistindo agora. E o Zezé sofre. Por isso que a dupla vai bem, entendeu, meuzinho? Enquanto o Zezé sofre romântico, o Luciano é carne. Ele é ali, meu. Não tem tempo. Uau, pausa! Que é essa? Gente, volta. Será que eu tô vendo o que eu tô vendo de verdade? Volta aí, porque eu acho que eu não tô vendo isso aqui. Eu, você tá vendo isso aqui, meuzinho? Eu não tô vendo nada. Meu Deus, essa mulher levantou, ela está pelada. Essa mulher tá pelada. Ela tá pelada desde 93, pelada. Essa mina aí era a mina de vocês? Não, essa menina aí não. Não, é óbvio que não. Porque se fosse a mina do Zezé de Camargo ou a do Luciano, não ia mostrar o mamar no clipe. Ia mostrar o mamar no clipe, meuzinho? Não ia. Nessa época, eu imagino um xaveco que eles tinham que passar nas mulheres. Porque hoje em dia, o Luciano e o Zezé de Camargo são os caras mais conhecidos desse país. Qualquer mulher quer mostrar os mamar pra ele. Eu acho. Eu acho. Sei lá. Se eu fosse mulher, eu acho que eu mostrava. Sei lá. Alguma... Sei lá. Mas as mulheres devem querer mostrar os mamar pra ele. Mas nessa época aí, eles tinham que xavecar, meuzinho. Era difícil demais. Mas convenceu uma mulher, em 93, a participar do clipe do Zezé de Camargo e o Luciano mostrando o mamar. E eu tenho certeza que ela tá olhando isso agora e tá falando, por que meu mamar tá nessa tela? E eu falo, eu não sei. Tenho que perguntar pra o Zezé de Camargo e o Luciano. Eu só tô mostrando, não é verdade, meu amigo? Agora, tudo bem que ela não era namorada de vocês. Mas... Mas o quê? Ela foi esse dia, né? Não, tá bom. Solta. Agora, olha isso aí, ó. Pausa aí. Vamos ver esse é o take final. O Luciano tá de braço cruzado. Quando você tá de braço cruzado, é o quê? Você cruza o braço pra quê, Edmur? Eu não fazer nada. Não fazer nada, né? Eu cruzo quando eu tô de saco cheio. Ou então, quando eu quero mostrar o bíceps, assim, ó. Não é verdade? Aí você tá cruzadinha que valoriza um pouquinho. Agora, eu sei o verdadeiro motivo do Luciano tá mal humorado aqui nesse take. Eu sei, Luciano. Qual é? Eu consigo entender. Eu vou falar. Qual que é? Eu vou falar. Quer que eu fale? Vou falar, vou falar. Preste atenção na calça. É isso, gente. Ele tá mal humorado. Porque o José deve ter obrigado ele a colocar essa calça que faz a pata de camelo masculina. E qualquer pessoa que possui órgãos genitais pra fora do corpo sabe que a pata de camelo masculina é uma coisa doída. E dá mal humor na pessoa. E aí você fala, que sacanagem. O Luciano tá lá, ó. Juro, meuzinho. Eu já joguei muito futebol nessa vida. Em vaga, em campinho. Aí você fala, que sacanagem que o Zezé tá fazendo porque o Zezé tá numa boa. E eu explico o porquê. Sabe por quê? Que o Zezé, ó, botou a mão no bolso pra aliviar a costura, gente. Aliviou. Ele aliviou. Ele deixou a bola pingar solta. No campinho, eu tô falando. No jogo de futebol. Agora ele tá pingando solta, meuzinho. Tá soltinho o bicho. Não tá preso. Já o Luciano não tinha essa manha. Tá mal humorado. Tá entendendo? Eu sei como o Zezé faz essas coisas. Eu sei. Pior é que eu sei. Gente, eu sei até como é que o Zezé guarda o documento quando ele vai pôr a cueca. A verdade é essa. Essa é a verdade, né não, Zezé? A gente já teve essa conversão, você não teve? A gente já teve... Quer ver? Mostra eu perguntando pro Zezé como é que ele guarda. Só me diz uma coisa pra eu me garantir a mãe. Vamos botar pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Viram? Eu vou negar. Eu vou negar, meus. Algum homem tem mais intimidade com você do que eu, Zezé? Eu sou um cara que foi onde todas as mulheres já quiseram ir, tá entendendo? Porque minha profissão tem coisas boas. Quer ver? Mostra aí. Mas também, quando tem que pegar no fardo, eu pego, fio. Não tem tempo ruim comigo, não. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Tá bom. Eu vou mostrar pra vocês. Essa foi uma matéria que eu fiz num show do Zezé de Camargo e do Luciano, na Daslu, aqui em São Paulo. E olha, gente, eu fui pescar a manjuba sertaneja do Zezé. Pesquei ou não pesquei, Zezézão? Pescou pra caramba, tem ouvido. A gente vai relembrar essa matéria agora. E eu quero ver a cara do Zezé aqui, quando ele assistir a experiência homossexual que ele me proporcionou. Que eu não queria. Mas eu fui obrigado. Então foi mesmo que eu tomou experiência homossexual, eu acho. Pode considerar isso, meuzinho? Não, de jeito nenhum. É de morrer, você foi? Eu acho que foi. Você acha? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje pra resolver uma pendenga. Com aquele estigma de que todas as calças do Zezé de Camargo e do Luciano eram apertadas. Mas há muito tempo que a gente não usa calça apertada. É larguinha, pega pra você ver aqui. Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Mion e estamos aqui num grande evento. Um show em love do Zezé de Camargo e do Luciano. Um show pra pessoas muito especiais. Por quê? Porque o Zezé de Camargo vai estar pertinho. E eu vou aproveitar essa oportunidade, porque hoje... Hoje eu vou... Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Mion e hoje eu vou pegar um... E hoje eu vou fazer um anão que vai ser... Pô, comecei a ficar nervoso agora, velho. Meu nome é Marcos Mion e hoje eu vou sentir a manjuba sertaneja. Você sabe o que é a manjuba sertaneja? Manjubinha. Manjubinha? Manjubinha printa? Tem. Manjubinha. Diminutivo de manjuba. Nome popular de vários peixes marinhos, cujas espécies apresentam um canto da boca atrás dos olhos. Caráter que as distingue das sardinhas. É uma espécie que atinge no máximo... Dois centímetros de comprimento. Manjuba é fácil de pegar? Você acha que o Zezé, em algum momento da vida dele, qual a probabilidade de 0 a 10 do Zezé ter um encontro mais íntimo que, sei lá, dependendo do dia, o Zezé estar aberto a uma experiência homossexual? Ah, ele é... Será? Eu não ponho a mão no fogo por ninguém no mundo, a não ser por mim. O Mion tá aí, né? Bom, esse eu não sei se não teria, né? O Zezé, o Zezé, o Zezé, o cara simpático, pô. Não, simpático, tudo bem, pode ser simpático e dar uma queimada na biela. Não, 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 o Zezé não, pelo amor deus, velho. O Zezé... Dá até uma cocheira, velho. Tantas vezes cumprimentou ele, né? Tá pensando agora, trocou de roupa no vestiário, tantas vezes, né? É verdade. Boa noite, senhoras e senhores, meu nome é Marcos Mion, tudo bem? Tudo bem. Hoje é um especial, hoje... Hoje eu vou pegar um p****, né? Obrigado. Obrigado. Que legal. E o pior é que meus pensamentos... Estou comentando assim, será que eu vou pelo lado direito, pelo lado esquerdo? Será que eu incluo o bago junto com o... Eu li uma vez que você só usa cueca preta, é verdade isso? Eu só uso preto. Só por quê? Porque o bicho é preto, então tem que confundir assim. Então a hora que você mostra, a pessoa que está, fica assim meio... Será que é? Será que não é? E aí, preto com preto, vai fazendo aquele volume, e aí você impressiona mais, entendeu? Calma. Quando o... É o seguinte... Como que você se faz? Você se ferrou porque você não imaginava que o Zezé ia falar do p**** preto. Sabe o que que é o pior? É que você não sabe o quanto você está certo nessa sua colocação. Como eu tava falando. O Elsie, ele fez uma entrevista com você, onde você ofereceu para ele ver o p**** preto, pegar no p**** preto, e ele não teve coragem. Ele pegou só no cavalinho da calça. Como você não pode mandar uma criança pra fazer o trabalho de homem? Eu preciso de um espaço, peraí. Zezé. Você não vai pegar, né, meu? Zezé. É assim, ó, eu vim aqui, eu vim aqui com uma missão nobre, para respeitar o programa e ensinar ao Elsie Coronado como é que se faz. Tá brincando, Zezé. Zezé, eu posso... Zezé, Zezé, olha pra mim, Zezé, deixa eu dar um clima, caralho. Eu tô nervoso, p****. Você tá no... É mais difícil pra mim do que pra você. Zezé, posso pegar na sua manjura? Isso, eu não acredito que esses caras tão feirando pegar no p**** do Zezé, bicho. Caramba, mas assim, posso? Pode, vai, eu tô, vai, vai. Deixa logo, Zezé. Vem pro sol. Zezé, fecha o olho, vai. Ai, meu. É isso aí, vem só. Vai, 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 vai. Tá me dizendo uma coisa, vou ligar no que a manjura. Vamos botar pra direita ou pra esquerda? Pra direita. Pra direita. Pra sua direita, né? Pra sua direita. Pra sua esquerda. Meu Deus do céu. Ai, meu. Tem um sorriso. Says eu Millionen. Tá errada a venda esposa. Vem dela pra direita a venda que está aqui? Pata errada por iria, puta merda, pode ser. R Hurra não teria porque era, não teria porque eu não forces trazer. Hahaha. Eu senti um prezinho assim, eu senti um leão. Eu senti um leão. Meu amor, que vem de tua vida, meu dedo é que vem de coração.